Fala aí pessoal, tudo bem? Aglicio Costa por aqui, sejam bem-vindos, puxa a cadeira e senta e vamos falar de miniaturas agora no nosso canal Miniaturas Uberaba Se você não é inscrito, peço para você se inscrever para não perder mais nenhum vídeo do nosso canal Miniaturas Uberaba E hoje estou mostrando para vocês aqui, essas cabines que acabou de chegar para a gente aqui, não é isso? Essas são pintadas, tá bem? Então, lá no site, vou deixar na descrição do vídeo para vocês aqui, está aqui para você que quer comprar, tá bom? Não adianta você, ah, quanto custa aqui no YouTube? Quero comprar! Se você não entrar no site ou não chamar a nossa central de vendas, aí é complicado Porque eu estou pagando funcionários para tomar conta da central de vendas, pago o site e vender pelo YouTube, né? Aí não compensa, então, ou eu vendo pelo YouTube ou a gente vende pela central de vendas Então, o pessoal que atende vocês lá, bacana, tá bom? Então, para vendas somente na central de vendas, no site e no Mercado Livre tem lá também, tá? Por aqui eu não consigo vender para ninguém, então, para evitar a fadiga aí, vocês acharem que a gente não quer responder vocês Vocês pegam e chamam lá na central de vendas para dar certo, tá bom, galera? Essas cabines aqui já estão disponíveis no site, na descrição do vídeo Acabei de falar agora para vocês aqui, para você clicar aí e já ver o link do nosso catálogo, né? Do nosso site, para você estar comprando aí os nossos produtos, tá beleza? Então não se esqueça, Miniaturas Uberaba, um novo jeito de brincar de novo! Bom... 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 Obrigado.